O pequeno ábaco de alcoarisme é um instrumento medieval que foi utilizado na paleografia dos atuais ideogramas numéricos, que também são denominados de algarismos em português. O pequeno ábaco consiste em uma moldura de madeira com seis hastes paralelas e um travessão horizontal que divide suas bolas ou contas em dois decks. Cada uma das três contas à esquerda nas colunas do deck inferior, sob o travessão do ábaco, representa o valor de cinco unidades. As três contas à direita nas colunas do deck superior, acima do travessão, cada uma representa dez unidades. Portanto, cada haste ou coluna representa uma localização num sistema posicional de base equivalente a cinco por dez. Esta é a paleografia do numeral dez que está grafada sobrescrita ao seu travessão. Esta também é a paleografia do numeral dez, menos o valor de uma linha descendente. Esta também é a paleografia do numeral dez, menos o valor de duas linhas descendentes. Finalmente, a escrita cursiva completa o formato arredondado de suas linhas inferiores. Esta é a paleografia do numeral cinco, cujo formato cursivo tem origem na barra transversal e na própria haste. Ocorreu a abertura do seu círculo devido sua involução pela caligrafia. Esta também é a paleografia do numeral cinco, mais o valor de uma linha ascendente que formata o numeral seis. Esta é também a paleografia do numeral cinco, mais o valor de duas linhas ascendentes que formatam a paleografia do numeral sete. O numeral sete também utilizou o travessão do ábaco no seu formato cursivo e teve sua involução caligráfica devido à escrita cursiva. Estas são as onze fontes manuscritas que começam com o glifo do zero hindu, seguida dos ideogramas numéricos de um ângulo, dois ângulos, três ângulos e quatro ângulos, cujo formato cursivo foi alterado com a escrita cursiva. Autor de Menezes Lira R.